Ahhhhhhhhhh Que foda esse morro, porra Já nasce com gelo nos pés Só que tipo A gente nasce com uma gata Interessante Tá, mano Já dá pra mim sair na coisa da minha loja Eu vou sair pra baixo de uma bosta e vou morrer Não, 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 não Como a gente vai fazer isso Ah não, meu amigo Não Ah Porra, mano, aprende a jogar o seu bosta Lixo do caralho Aprenda a jogar, mano Que lixo, velho Porra, mano, cu A puta Um Euer meia, euer meia Um 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 E aí, mano? Tô gravando live Ó, como colocar o nome bom Não, tipo, como colocar um título Tipo, um título bom Numa live Estrupando geral com a biscoitona Mano Como colocar um título bom em vídeo, né? Estrupando geral Com a biscoitona, é claro Ah, tanto faz, não tem ninguém É, daí é pra mim também Trava essa caralha Nem fudendo Não, 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 não Eu Eu Beleza Acabei de me matar com a bazuca Eu tô Mano, a namorada tava com gelo Mas pra eu carregar uma bosta pra trás Deu de bazuca no chão, mano Ia acertar o negão da pica grossa Só que, tipo, eu fui pra trás e morri Calma aí, deixa eu to quitando aqui na partida Aí Como é que é? Matheus? Ah, já achei aqui Mentira, não achei não Nariga Murilo, Murilo MR, H, Mikau Mateu Aqui, Matheus Santan Sei lá o que 243 Tô com 1755 V-Bucks Eu vou guardar Eu vou juntar 300 do passo Entendeu? O que? Não, por que não Ah, aqui tá sol, velho Tá calor dos infernos O que? É claro que não Eu não moro em São Paulo Mas eu nem moro em São Paulo Eu moro em Caxias Não E eu moro em Caxias do Sul Minas Matheus É só jogar aquela bolinha de neve Pra ganhar o presentinho Ah, tá Isso é fácil Olha essa merda aqui Tá, pronto Eu joguei E agora? Tá, eu joguei Não aconteceu nada Eu joguei aquela bosta Não aconteceu nada Eu não quero Entrou a lista Bom, na moral Ontem eu tava jogando Liso, mano Filho do filho Tipo assim Tem ligado quando tu tá Tipo, tu tá jogando Squad Aí você Tipo, aí não Tipo, aí quando tu tá jogando Tem algo não Tipo, depende, né Tu pega um squad bom ou ruim Aí tu tá jogando ali De boa Seu amigo E o teu squad é meio médio Assim, né Muito bom ou muito ruim Mano Tem de vez em quando Que tipo, tu pega um squad E tu, mano E tipo, em cada partida Tu faz mais de 5 kills, né Tipo, tu joga muito bem Ah, eu adoro quando isso acontece, velho Eu fico me exibindo Igual um otário Tipo, os caras Uou, você é muito bom, cara Ai Sobreviva Só vou lutar Meu prédio inteiro aqui Eu já tô indo E te ajudar Se chegar, não Mas se chegar A dupla dele Ele tem a vida Esse biscoito aqui Vai estrupar, mano Se ele morrer Eu vou dar tanta risada Ô, mano Eu tenho uma tática Mó boa Quando eu cair em fontes, mano É assim, ó Tá ligado a casa azul Lá do meio Que tem fontes Tô chegando Calma, mano O cara se matou Aqui na minha frente, velho Ah, mano O cara não morre, velho Vai tomar no cu Filha da puta Que porra, mano Ponto e lixo, cara Não, o fulal Deu headshot E o moleque Deu 35 de dano, velho Vai tomar no cu, velho Jogo de merda Chegou a dupla dele Olha se fosse tudo Eu errei pra ele E mais Caramba, a nuvem Não sabia nem construir Filha da puta, mano Só me matou Porque era um bosta Eita, porra Que fulho isso Olha o cara Que era uma batata, velho Ficou parado Não, veja Você toma 90 de dano Que fica parado Demência Imagina Você toma 90 de dano Que fica parado Não, cara É mó filho da puta, mano Não, olha isso A bump Tipo, dei na cabeça Do moleque Deu 39 de dano A bump, velho Tá ligado Nada a ver, velho O que é o cara Am I né Do moleque Não, eu Não, eu Não Mesra É E aí E aí E aí E aí E aí Tava a fazer lá um negócio Mano, eu fico muito puto com aquele moleque Que é nuvem, só que ele te mata na cagada Tá ligado? Não tem que fazer Que porra com essa merda aqui, afinal Atinge o negador com uma bola de neve Em diferentes partidas Ah, tu ganhou um cachorro se tu fizer isso Hum? Médio Pronto, tem que saber construir Como é que é rápido, tá ligado? Oh, eu não vou fazer Nenhuma semana, velho Sabe por quê? Por que me fala? Por que que eu vou fazer semana? Se nem é pra fazer semana pra ganhar Skin secreta, é só tu fazer desafios Semanais, não das semanas Deixa eu tacar essa bola de neve em alguém Só que eu tenho que acertar, né? Porra, eu errei o negócio ainda Ai, quase acertei Fica parado Ai, quase, mano Vai ser, vai, vai Não Não Nem fui, mano Bem na hora que eu ia dar uma bolada de neve Na cara do Papai Noel, mano Bora com a infância, mano Tá ligado a casa azul lá? Tem a subterrânea Então Tem um lugar muito bom Pra tu ficar camperando, velho Ó, vamos fazer o seguinte Quê? Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou te usar de isca, tá? Ó, cai na casa azul Cai na casa azul Eu vou cair atrás dela Mano, caiu Mano, olha isso, cara Eu dei um hang shot de 60 Era um icon de 31, cara Jogo lixo, mano 60 mais 31, mano O cara ficou com 3 de vida, velho Como lá que lixo, velho Odeio jogar dupla, mano Prefiro mil vezes Os moleques são muito limpos Olha isso Moleque noob da porra Ele dá um soco na cara, velho Olha que filho da puta Peraí, vamos cair em fontes, velho Eu tenho um plano muito bom, velho Eu vou te usar de isca Tipo, eu vou ter que usar você de isca Pra matar um cara E a coisa mais fácil do mundo Ó, você vai chamar a atenção de alguém Quando o cara te der tiro Não, quando ele te der tiro Você vai correr pra dentro da casa, mano Aí eu vou estar escondido num lugar Que é praticamente meio que um bugzinho merda Na verdade o esconderijo não é uma merda lá também E o cara nunca vai te ver Aí quando ele entrar Eu vou meter um monte de bala na cara Só que é na casa azul Que tem essa porra Eu acho que eu vou conseguir agora, mano Aí Mano, a bola atravessa o personagem do cara, velho É tipo Eu parei na frente dele Eu taquei a bolinha, velho Atravessou o corpo do cara, mano Eu comprei dois peixes Hoje Oh, mano Tá vendo essa biscoitona aqui na minha frente? Ela tá dançando flores, mano Foca nela Ela é pró Cai na casa azul Cai na casa azul Agora cai na casa azul, mano Claro Eu já tô de pump e tática Aqui, ó O plano vai ser o seguinte Tu vai ser a minha isca Porque é eu que sei fazer negócio Claro Mas é pra tu ficar armado Só que, tipo Tu não pode Não Tu não, não Tipo, tu não pode atirar nele, tá ligado Você só tem que Ó Não, vai ser assim, ó Tipo, ali dentro é uma pump Ó, vai ser o seguinte Tipo assim Hum, tem Vem aqui Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vai ser o seguinte Você vai entrar correndo Você vai subir essas escadas Aí Aí tu vai Ó, aí tu vai entrar dentro desse quarto Filho da puta 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 Vamos lá. Passou o cara por aqui, velho. Ah é, a biscoitona. Ela tinha o Floss, velho. Agora eu quero matar ela, fala. Eu vi, tá ruxando por cima da casa. Por cima da casa, vou entrar dentro da casa contigo, não tem nem? Ah, não é só vadia, mano. Mano, ajuda eu, porra. Vai, eu meiei o cara que tá com o skin de nuvem, porra. Tá muito meado o cara que tá com o skin de nuvem. Ah, mano. Nube de merda, velho. Se rilou esse filho da puta, cara. Olha, eu tinha deixado ele com um de vida esse lixo, mano. Era o nubinho, eu deixei o nubinho no miado. O planco. Tchau.